Olá, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem com você? Oi, é domingo, pé de cachimbo. Não é um pé de cachimbo, viu? Domingo, pé de cachimbo, é um pezinho de cachimbo. Não, é que o domingo ele pede tranquilidade, uma rede, um cachimbo para pitar. Nossa, professor, ninguém pode. O senhor não pode dar uma dica de alguém fumar no domingo? Não, é que... Ah, tá bom, vai. Você está muito... Você está nessa geraçãozinha estranha de hoje. Olha aqui, ó. Domingo pede tranquilidade, mas também pede uma dica de ouro. A dica de hoje vai para a emenda 103, no que tange a aposentadoria diferenciada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o trabalho do Emerson aqui no NEAF, né? Ele trabalha com os vídeos, trabalha com a parte de são, com a parte material e tal, é extremamente importante, mas o irmão dele é policial? Será que o trabalho do irmão do Emerson, em termos de tempo de aposentadoria, tem de ser tratado da mesma forma que o Emerson? A Camila, irmã dela, trabalha com... Como é que fala? Atividade... É uma servidora, por exemplo, com deficiência. Você acha que o tempo de aposentadoria dela tem de ser o mesmo que os outros? O primo do Emerson, olha lá, ele trabalha com exposição direta de agente químico perigoso. Você acha que o tempo de aposentadoria dele... Não é? Fala a verdade. Não tem de ter uma diferenciação? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam. O artigo 4º da Constituição, aliás, o artigo 4º, não, o artigo 40, parágrafo 4º, ele fala o seguinte... Deixa eu colocar minha reguinha aqui, Emerson. Olha aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. É vedada... Coloca uma outra cor, professor. Ok. É vedada a adoção... Tá muito ruim essa. Não gostei também. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria pelo regime próprio. Beleza. Ele está dizendo, ó. Não pode diferenciar pessoas para o regime próprio, artigo 40. Só que ele fala... Ressalvado um monte de gente, ó. Quem são? Ele fala... Ressalvado o quarto A, quarto B, quarto C e quinto. Quatro grupos. Quem são esses quatro grupos de diferença? É o seguinte, galerinha. Veja o que diz o dispositivo, que eu fiz um quadro. Ficou bonito, né? Você faz o nosso curso de final de semana? Não, não. O nosso curso... O curso online, TJ 2020... Não? Tá lá o material. Você quer? Então faz o curso. Ó. Poderão ser estabelecidos... Né? Eu tô brincando, gente. É que lá a gente deixa um monte de material. Por lei complementar, idade e tempo diferenciado. Idade e tempo diferenciado. Pra quem? Servidores com deficiência. Claro que vai ter de ser feita uma avaliação biopsicossocial. O agente penitenciário, o agente sócio-educativo. Gente, aqui tem um grupo enorme de polícia. Como assim, professor? Veja. Aqui tem a polícia da Câmara, a polícia do Senado, porque ele fala do 51, do 52. Depois ele fala dos policiais do artigo 104 da Constituição. Sim, ele menciona os policiais do artigo 104 da Constituição. 144, perdão. Isso significa que a regra é, não pode tratar diferente pra aposentadoria. Mas esses caras têm. O servidor com deficiência, o agente penitenciário, essas polícias, polícia rodoviária, polícia rodoviária federal, polícia civil, polícia penal. Professor, que polícia penal é essa? Lá no artigo 104, artigo 144, que veio pela emenda 104, foram acrescentadas algumas polícias novas. Quem são? A polícia penal. Então, apesar de não constar do artigo 40, eu entendo que elas devam aparecer aí também como diferenciada. Servidores cuja atividade com exercício, posição agente químico, físico, biológico, todos esses. E cuidado com esse cara, porque não pode caracterização por categoria, tá? A toda categoria vai ter, não. Tem que verificar se realmente há um elemento químico ali que faz com que seja tratada a diferença dessa pessoa, tá bom? Ok, ocupantes de cargo de professor, cuidado pessoal, aqui nós vamos reduzir, em 5 anos significa que a professora de 62 vai passar para 57 e o professor de 65 passa para 60. Só toma cuidado, não é professor de faculdade, é o professor que a gente chama professor fim. Como assim fim? É o fim da picada, aquele que ninguém respeita e é um dos caras mais importantes do país, na minha opinião o mais. Fundamental, infantil e médio, tá? Deixe e comprove esse tempo. Pessoal, a dica de hoje então foi comparar o artigo 4º, o artigo 40, parágrafo 4º e o 5º com situações de aposentadoria diferenciada. Espero que tenha sido útil. Se foi útil, você escreve aí, ó, foi útil e dá like ou dislike, não tem problema para mim. Procure fazer os cursos e em tempos de cólera procure ter fé em Deus, se proteger e acima de tudo manter ritmo de trabalho. Porque os outros vão ficar, na moral, vão ficar dormindo em quarentena. Você precisa estudar. Galera, álcool em gel, tomar cuidado quando for visitar as pessoas, cumprimento agora é oi, tudo bem, né? Vamos na manha. Porque a gente tem de tomar cuidado nesse período, principalmente com os nossos queridos, aqueles idosos, porque você pode levar isso. Então, às vezes ele está quietinho lá na dele, cuidado com isso, proteção, proteger a imunidade. Senhores, que Deus ilumine vocês. Bom final de semana. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.